Oi gente! Então, vamos gravar mais uma aula aqui pra vocês. Eu vou vim cá dar uma dica pra vocês sobre folhas, tá? Principalmente pra quem tá iniciando, as folhas são extremamente importantes. E tem a combinação de verde, que fica melhor com um com o outro. Exemplo, o verde oliva, a gente deve usar ele com o verde pistache, eles combinam super bem, tá? Não que seja proibido você utilizar com outros tons, mas fica muito harmônico você tá utilizando. Assim como o verde pântano, que é um tom muito escuro, que serve pra você escurecer. Várias tonalidades de folhas aí. Aí você fala, Jac, mas eu não tenho verde pântano pra não tá escurecendo as minhas folhas. Você pode tá fazendo a misturinha, tá? É... aí do verde musgo, ou qualquer outro verde com um pouquinho do preto, tá? E até você obter uma cor parecida, tá bom? E você pode também tá fazendo as suas cores, suas misturas pra tá criando aí novas cores, tá? Então, eu sempre gosto de utilizar pincel chato. O tamanho das setas é de acordo com o tamanho da folha, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Essa folha, ela é pequena, então eu vou trabalhar com pincel menor. Se você for trabalhar numa folha maior como essa, você pode também usar um pincel maior. Por que usar um pincel maior? Porque vai te facilitar na distribuição da tinta, vai te poupar tempo, tá? Do que trabalhar com um pincel pequeno. Nessa folha aqui, eu vou trabalhar com um pincel pequeno. Por quê? Porque eu vou fazer uma folha um pouquinho diferente, tá? Uma folha da comigo ninguém pode. Então, ela tem manchas mais claras no meio da folha. Então, a gente precisa tá usando o pincel pequeno pra tá reproduzindo isso, tá? Então, pra essa folha aqui, eu vou tá utilizando em cores bem aleatórias, tá? A folha não precisa ser necessariamente verde, tá? Você tem que observar a natureza, você pode observar a natureza. Olha nas suas plantas, na planta aí da sua vizinha, em algum local, as cores que você vai utilizando. Você pode também tá criando as suas próprias cores, tá? Então, eu gosto sempre de utilizar o diluente ou o clareador. Pra tá deixando o tecido úmido. Quando o tecido fica úmido, eu ganho tempo pra mim tá trabalhando nessa folha, tá? Nas cores dessa folha. Por isso, eu sempre coloco uma misturinha. A minha misturinha é diluente, clareador, soro fisiológico e duas gotas de amaciante de roupa, tá? Que eu utilizo pra tá fazendo a minha misturinha aí. Que aí fica, eu consigo umedecer o tecido e trabalhar com mais calma nesta folha. E calma é importante pra quem tá iniciando, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cinza onyx, que é um tom esverdeado. Tá? E o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar tinta de um lado só do pincel. Ó, com a tinta para fora, ó, eu venho marcar o centro da minha folha. Quando chegar nessa parte aqui, eu levanto o meu pincel, ó. Pego mais tinta só de um lado, ó. Com a tinta para cima, ó. Ó, eu vou vir fazendo, ó, vírgulas, ó. Ó. Desta forma, tá? Pego tinta, com a tinta pra fora, ó, com o pincel em pé, ó. Observe a minha mão, ó. Ó, eu venho varrendo pra dentro, ó. Sempre pegando mais tinta no pincel quando necessário, ó. Eu venho puxando, tá? Essa tonalidade aqui é o cinza onyx. Pronto. Posso iluminar com qual cor? Pode iluminar com branco. Pode iluminar com verde glacial. Pode iluminar com erva doce. Depende da tinta que você tem, tá? Não fique comprando muita tinta sem necessidade, não. Vou iluminar essa com verde glacial, tá? Limpei o meu pincel no paninho. Coloquei tinta de um lado só. E eu venho com a tinta agora para o lado branco aqui, ó. Ó. Faço aquela linha novamente. Pego tinta, ó, com a tinta pra cima. Ó. Eu venho aqui, iluminando essa forma. Mais tinta. Com a tinta pra fora, eu faço o caminho inverso, ó. Ó, eu venho puxando. Tá? Essa folha secou. Eu achei que eu preciso de retoque. Eu posso vir com o verde glacial e o pincel seco. E tá refazendo. Ou posso tá utilizando um pouquinho de branco, tá? Cuidado pra não colocar muito branco, pra folha não ficar muito artificial, tá bom? E a gente já tem aqui uma folha pronta. Bem rápido e fácil. Então, as cores que a gente utilizou aqui foram cinza onyx e verde glacial, tá? Ó. Aqui eu peguei pouca tinta, com o lado só do pincel, e eu puxo o galho, ó. Tá? Posso vir cá, ó. Fazer uma pontinha também, ó. Posso vir na lateralzinha, ó. E dar uma intensificadinha aqui. Nesta folha. Viu como é? Uma folha fácil, simples e bonita, tá, gente? Eu quero que você já vai aí, dá like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilhe com as suas amigas aí, pra tá me ajudando aí, tá bom? Agora a gente vai tá fazendo essa outra folha aqui. Eu fiz desenho simples, folha bem básica mesmo, tá? Pra você estar reproduzindo aí em casa. Aí é treino. Pegue um pano de prato, separe só pra isso. Desenhe várias folhas neste pano. E vai treinando aí com as tintas que você tem, tá? Pode procurar tabela de cores, tabela de misturas, tá? No Pinterest, me está cheio de dicas pra você poder tá misturando as tintas. Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários também. Se eu souber responder, eu vou responder pra vocês, tá? Já unideci novamente essa outra folha. Essa aqui é uma folha maior, tá? Se eu quiser, posso trabalhar com pincel maior? Posso. Posso também trabalhar com pincel menor, porque a folha não é tão grande, tá? Então, essa folha aqui, nós vamos estar trabalhando outros tons nela. Como se ela fosse uma folha seca. Então, os tons que a gente vai trabalhar nela, vai ser Sina, natural fumê, sépia, tangerina ou qualquer outro tom de vermelho aí, tá? Por que eu peguei o tangerina? Porque o tangerina, ele é transparente. Ele é um pouquinho transparente. Se você for usar um outro tom de vermelho, só pegar menos quantidade, tá bom? Então, vamos lá. Ó, Sina, natural de um lado só, e eu vou novamente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tinta pra fora, ó. Olha as pinceladas. Eu levanto o meu pincel quando vou aproximando da borda, ó. Ó. Tá? Agora eu venho ao contrário aqui, ó. Ó. Puxando. Gente, eu falei que era Sina, natural, mas eu acabei pegando o... Cerâmica. Tá? Mas eu posso estar utilizando cerâmica aqui também. Tem problema não. Com Sina, natural, comer, vai ficar mais bonita a sua folha, tá? Pronto. Vou lavar, secar no paninho. Agora eu vou vir com o sépia, pegando tinta de um lado só, tá? E eu vou vir aqui, ó, agora com o sépia, ó. Com tinta pra fora, eu vou vir da ponta. Sempre levantando o pincel. Tá? Agora, com a cor tangerina, tinta, ó, para o centro. Vou fazer aquela divisão de novo. Eu não lavei o meu pincel. E aí eu venho agora, ó. Complementando aqui. Tá? Posso vir aqui também, ó, colocar uns toques de vermelho. Tá? E agora eu preciso dar uma iluminada nessa forma, tá? Pra iluminar, eu vou estar utilizando o branco. Mas você pode usar o marfim. Ou fazer uma misturinha do Sina, natural, com o branco e você vai obter o marfim, tá? Ó, pouca tinta de um lado só do pincel. E eu venho em cima do, do tangerina, ó, colocando e puxando, tá? Venho aqui, ó. Ó. Tá? A minha foda tá úmida, gente. Então, eu consigo, ó. Dá um pouco de claridade pra essa folha, tá? É pra ser uma folha seca, tá? Que vocês caprichem nas cores aí, tá bom? Agora, no próximo videozinho, a gente vai tá fazendo essas outras duas folhas aqui, tá? Tchau, 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 tchau.